A entrega de passaportes em todo o Brasil segue com atraso, mesmo depois de a Casa da Moeda ter regularizado as condições para produzir o documento. A confecção ficou suspensa até sexta-feira, primeiro por falta de papel moeda e depois por causa de um equipamento com defeito. Agora que os problemas foram solucionados, quem vai viajar precisa ter paciência e planejamento. O atendimento para requerer o passaporte não sofreu alterações, mas quem chega hoje na Polícia Federal para pedir o documento pode ter de esperar até 50 dias para tê-lo em mãos. Um problema para aqueles que não planejaram a viagem com antecedência ou que precisam ir para o exterior por causa de algum imprevisto. Quem tem viagem marcada e não pode esperar pelo prazo estipulado pela Polícia Federal tem a opção de pedir um passaporte de emergência que tem duração de um ano. Normalmente ele é feito em casos excepcionais, como questões de saúde, através do pagamento de uma taxa de R$ 77 a mais do valor do documento normal. Mas devido a esse problema na casa da moeda, é possível solicitá-lo, comprovando que as passagens já foram compradas. Quem já pediu o passaporte e precisa recebê-lo nos próximos dias pode solicitar o documento emergencial sem pagar a taxa extra. É o caso da Juseni, que vai a Nova Iorque para o casamento da filha nesta quarta-feira. Eu fiquei com medo, sim, fiquei com muito medo. E até o medo de Estados Unidos também não aceitar, que de uma hora para outra eles podem recusar e não aceitar mais o de emergência, que vale por um ano só. Mas eles estão aceitando. A orientação do PROCON para quem tem viagem marcada é buscar informações sobre quais países aceitam o passaporte de emergência. E se o documento não for uma opção, avisar o quanto antes a companhia aérea sobre a impossibilidade de viajar. O entendimento do PROCON é que não pode haver incidência de nenhum tipo de multa, justamente para não penalizar ainda mais o consumidor, que já está penalizado por não conseguir realizar sua viagem, seja ela de negócios ou de lazer. Caso a empresa mantenha a cobrança de multa, o consumidor pode contestá-la junto à Agência Nacional de Aviação Civil e ao PROCON. Legenda Adriana Zanotto